oi moçada bom demais né graças a deus pessoal finalzinho de tarde aqui trabalhamos o dia inteiro aqui no sítio matando a gente matou muita muitos pés de babassu ali para baixo não esses babassu grande aqui ó a gente matou aqueles babassu aqueles aqueles broto que venha porque tá virando praga rapaz tem demais ali pra baixo tem demais mesmo a gente tava matando os pés de babassu lá passamos o dia inteiro matando o pé de babassu aí eu vim dar uma andada na capineira aqui e tava analisando a seguinte questão é importante é interessante você tem uma capineira na sua propriedade pequeno produtor rural é interessante aí eu vim andar aqui no capiaçu tava olhando aqui assim eu vou passando as imagens aqui pessoal lá por exemplo lá foi as últimas ruas que a gente plantou essas aqui mais viçosa um pouco já é rebrota ali na frente rebrota e eu tava pensando o seguinte pessoal finalzinho de abril já é pelo menos meu pasto ele já deu uma sentido aqui já tá mais de 20 dias sem chuva o meu pasto aqui já sentiu um pouco começou a dar uma murchada começou a querer dar uma secada e no mínimo no mínimo no mínimo quatro meses sem chuva a gente tem pela frente aí quatro meses de seca no mínimo né possivelmente se estende um pouco mais e eu tava pensando até tinha dado uma desanimada porque eu investi bastante aqui nessa capineira plantei bastante são quase três hectares gastei um dinheiro até que eu não poderia gastar comprei um trator financiamento essas coisas tava pensando que eu fiz tudo isso e não consegui comprar nenhuma vaca mais nem uma novilha mais nem uma bezerra mais que seja pelo contrário eu vendi 30 e poucas bezerras e tava pensando cara tô rasgando dinheiro tô jogando dinheiro fora e a rebrota aqui tá um pouquinho maior aqui já tá bonito então eu tava pensando cara por enquanto eu tô só no prejuízo e sentado ali conversando com o companheiro ali tudo aí eu comecei a analisar a história dos meus vizinhos aqui gente tem vizinho aqui que nessa época agora final de abril hoje é 21 de abril já não tem pasto o pasto dele já tá rapado tá no final no final mesmo e a gente nem começou a seca direito aí eu pensei bom eu tenho tudo isso aqui de capim pra cortar isso aqui ele mesmo não chovendo ele vai crescer vai demorar um pouco mais claro mas vai crescer e cara eu tenho aqui ó 60 ruas desse padrão aqui pra maior quanto mais pra esquerda aqui maior que é onde a gente já começou a cortar e pra lá eu tenho mais 50 ruas que tão rebrotando ainda que ah Wagner vai demorar vai claro que vai aquele mais naquela rebrota lá aquele plantio mais velho lá que lá vai demorar de 100 dias pra frente pra eu pensar em cortar alguma coisa de lá mas eu vou ter o que cortar gente eu vou ter o que servir pro meu gado entendeu eu tenho certeza que se vier uma seca muito brava eu não vou me apertar tanto ao ponto de precisar por exemplo vender vacas entendeu desfazer das minhas matrizes eu não vou precisar fazer isso coisa que muitos vizinhos aqui conhecidos acabam fazendo chegam ao absurdo absurdo de gado morrer de fome não é um ou dois fatos isolados são muitos gente acontece muito gado morrer de fome porque o pasto acabou e o colono não tem o que servir pro o gado então até agora eu não consegui colocar mais gado no que que é o meu principal objetivo fazer uma área boa de capineira e colocar mais gado eu não consegui de fato não consegui porém a segurança que isso aqui me dá é muito boa né olha aqui aqui a gente já tá cortando a rebrota a segurança que isso aqui me dá é muito boa porque essas 30 cabeças que tem aqui no confinamento eu tenho seguramente eu tenho capinha aqui pra cortar pelo menos pelo menos mais 60 dias então são 30 e poucas cabeças que não estão ali no pasto comendo automaticamente o meu pasto vai aguentar um pouco mais só o simples fato disso aqui pessoal você já tá ganhando dinheiro com isso é claro que pra eu pagar o trator pra eu pagar o investimento que eu fiz aqui nessa nesse capiaçu cerca casinha de coxo os coxos de concreto o trator eu comprei tudo moçada eu comecei do zero eu comecei do zero eu não tinha nada disso aqui toda essa estrutura eu montei esse ano toda essa estrutura eu montei esse ano e eu comecei do zero tudo desde o primeiro palanquinho da lasquinha de cerca aqui pra cerca elétrica essa cerca elétrica aqui ó até aquelas lascas de cerca lá atrás fazer o cercado aqui fazer a casinha de sal colocar os coxos plantar toda essa área de capiaçu todo o investimento que foi aqui adubação veneno mão de obra combustível tudo isso aqui foi gasto foi gasto mas é a minha margem de segurança hoje é isso aqui é óbvio que o meu objetivo principal é o que pro ano que vem eu vou dar uma melhorada nesse nesse pasto de fora aí claro e vou possivelmente soltar essas 30 vacas pro pasto e se Deus abençoar eu vou adquirir mais umas 40, 50 bezerras que sejam ou bezerros eu vou falar 40, 50 animais e vou colocar no coxo aqui no tempo das águas e vou manter eles no coxo ainda não decidi se eu vou fazer somente a recria das fêmeas eu vou segurar elas até elas atingirem o ponto de você entorar alguma coisa assim isso eu ainda não decidi mas claro que todo esse investimento tem que ter um retorno e esse retorno vai ter que vir através de gado então de qualquer forma eu preciso colocar mais gado por quê? porque o meu custo aumentou consideravelmente meu custo aumentou esse gado que eu tenho aqui hoje seguramente eu mantenho ele no pasto na braquiária ali fora fazendo uma manutenção do capim de boa porém com todo esse custo eu preciso colocar mais tendo 30 vacas aqui dentro desse confinamento esse ano e o restante do meu gado todo lá fora na braquiária com capim bom com pasto bom eu estou satisfeitíssimo que essas 30 vacas já começando parir já cobrem o meu gasto aqui com capiaçu e eu vou aumentar a área de capiaçu vou ter um pouquinho mais de gasto mas é mínimo porque eu já tenho todas as mudas tenho o trator tenho o sulcador tenho a área para fazer ali é só fazer uma cerquinha elétrica ali e eu vou plantar mais uns dois hectares de capiaçu tranquilo moçada então é o seguinte capineira é importantíssimo pequenos produtores façam mas eu não gosto do capiaçu capiaçu é ilusão faz de outro tem tanto capim elefante bom para você fazer o pessoal fala mal do canará o canará é um capim bom para fazer até mesmo o próprio napié que seja faça mas faça qualquer coisa mas faça faça uma capineira faça uma capineira corta faz uma silagem ou dá verde no coxo mesmo faz qualquer coisa mas faz infelizmente a pecuária extensiva que é essa pecuária a pasto ela está ficando para trás porque a gente não consegue manter três vacas duas vacas e pouco três vacas por alqueire que seja por hectare aqui nas condições que está a sua pastagem hoje e no preço que está as coisas não dá para manter mais assim o valor da terra hoje está chegando a 100 mil reais o alqueire 2.42 hectares o que você faz em um alqueire de pasto hoje coloca três vacas quatro vacas e pega 100 mil reais e investe numa sua capineira pega 100 mil reais e investe na sua capineira coloca um coxinho ali faz isso aqui que eu fiz investe na sua capineira e trata o gado para você ver com 100 mil reais você trata 40 50 cabeças de vaca de animais vamos dizer não necessariamente tem que ser vaca você trata 40 50 animais e se você comprar um alqueire de terra você coloca três vacas está entendendo é isso tem que intensificar beleza moçada a realidade nossa por enquanto é essa olha lá o bezerrinho está lá no chão descansando tranquilidade moçada forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo o bezerrinho o bezerrinho o bezerrinho o bezerrinho o bezerrinho